Segunda, no Roda Viva, o prefeito reeleito em primeiro turno em Belo Horizonte com mais de 60% dos votos. Sua aprovação junto ao eleitorado é atribuída à melhoria na gestão de áreas como saúde, educação e transportes. Cartola de família, ele também causa polêmicas, como quando diz que estádio de futebol é coisa pra rico, pobre vê jogo pela TV. Alexandre Calil, no Roda Viva, ao vivo, segunda, 10 da noite.